Fala galera de bem com a vida e de paz com o mundo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juninho Pereira, sou baterista da quarta formação do grupo Tradição e tenho esse canal no YouTube, o qual eu faço vídeos aqui. Já tem um bom tempo que eu venho mostrando, compartilhando partes da minha história com Tradição na vida particular, na vida pessoal. Os meus arquivos aqui realmente são muitos arquivos e eu fico feliz em compartilhar tudo isso com vocês, porque eu acho assim, se não compartilhar, ninguém vai saber e daqui uns dias já não tem mais nada porque essas coisas assim vão se deteriorando mesmo, o tempo vai consumindo, né meu? Eu tenho CDs aqui, cara, que eu não consigo acessar mais a mídia porque se perdeu no tempo, né cara? Tá soltando aquela casquinha, enfim, e aí eu resolvi abrir esse canal do YouTube aqui pra compartilhar minha vida com a internet e automaticamente chegar até vocês aqui. Bom, mais um vídeo, vamos pra tela, estamos aqui compartilhando vídeos do meu canal do YouTube lá de trás que você não consegue ter acesso mais, sabe por quê? Porque se você entrar na minha playlist ou tentar acessar os meus vídeos, você não vai conseguir porque o YouTube bloqueia, você vai conseguir chegar até uma quantidade aí de vídeos e você não vai conseguir ver mais. E nós estamos indo pra mais ou menos, aproximadamente 400 vídeos, um pouco mais de 300 aí, 350, estamos chegando a 400 vídeos aqui no canal e eu quero fazer tudo isso aqui com vocês, quero ir mostrando e no mais importante, o link vai estar na descrição deste vídeo aqui. O link pra quê? O link desse vídeo, desses trechinhos desses vídeos que eu vou estar mostrando aqui vai estar na descrição, você vai poder acessar tudo isso de uma forma tranquila sem as minhas falas aqui. Eu realmente vou estar mostrando só uns trechinhos porque senão fica muito grande esse vídeo aqui. Lembrando a você que domingão tem vídeo novo, é, o Grupo Tradição fez uma viagem aí, foi pra Aparecida, isso mesmo, gravar um programa de televisão. Lembrando, antes que os comentários venham aqui embaixo, nós seguimos todas as recomendações de saúde do Ministério, do Ministério da Saúde, enfim, utilizando as máscaras, álcool e gel, distanciamento e tudo mais. Tá muito legal, não podemos deixar de mostrar esses bastidores pra vocês aí porque realmente é algo fantástico, tá bom? Vamos pro vídeo então, corta pra tela aqui, deixa eu cortar pra tela. Aí, agora temos uma tela aqui já. Esse vídeo aqui, gente, é um vídeo muito antigo. Roda o vídeo. É, cara, esse vídeo aqui é um vídeo bem antigo. Juninho Pereira tocando bateria. Olha, cara. Isso aqui é música Segue o Baile, uma música muito interessante. A formação ainda, o Xande Corrêa tava na guitarra. Tradição tem uma boa história. E é aqui, câmera da bateria, né? Como você sempre sabe aí, mostra um pouquinho do pessoal. Era um evento, possivelmente, fosse lá em São Paulo, cara. Mas um evento muito legal, muito bonito. Tenho muita saudade do isso. E acredito que tudo irá voltar ao normal logo assim que as doses da vacina chegar e chegar até as pessoas, né, gente? Meu fone tá cortando um pouquinho aqui, mas é normal. Tá bom, gente? Esse aqui é um vídeo muito interessante. Tá aqui na descrição do vídeo. Agora quero mostrar um outro vídeo aqui pra vocês, gente. Que é o dia comum do Tradição na estrada. Isso mesmo, cara. Aqui, hein? Estamos aqui no hotel agora. Olha aí. E já já tem passagem e som. Isso aí, rapaziada. Estamos saindo do hotel. Um detalhe aí. Parecia que eu tava com medo da câmera de falar, né, meu? Como que o tempo passa e as coisas mudam, né, cara? Nossa. Estamos indo lá passar o som agora. A gente vai mostrar um pedacinho, um tranco, um balanço do Tradição pra vocês. Se você me perguntar onde é isso aqui, eu não lembro mais. Se você adivinhar, você tá fazendo o quê? Você tá atrás de um café. É isso? Só pra variar, o Patrick... Olha aí, cara. Estávamos passando Toledo no Paraná, velho. Que massa. Que saudade, cara. Nós andávamos por todos os lados. Deixa eu dar uma adiantada no vídeo aqui pra ver o que é. Aí, ó. Sempre o almoço, cara. Olha aí. Nós parávamos pra almoçar. Olha aí o Jaime, o David, o Patrick lá atrás. Pessoal da equipe técnica. Poxa, o vídeo vlog muito legal. Olha o Jaime fazendo gracinha. E já um trechinho do show, Tradição. Botando pra quebrar aí, meu. Sem dúvidas. Câmera da bateria, você pode curtir um trechinho. Eu deixava na câmera da bateria, gente, porque não tinha como cuidar a câmera lá na frente. Então, eu deixava sempre ali na bateria, que eu sabia o que estava acontecendo. Bom, mais um vídeo, então. Vai estar na descrição do vídeo. Vídeo postado, mais ou menos, dia 12 de fevereiro de 2018. Aupanhe comigo lá, então. Agora temos mais um vídeo aqui. Tradição ferveu em Campo Grande. MS Caloura da Universidade UCDB. Pera aí, deixa eu dar um pause aqui. Nesse dia, veio um rapaz. Ele dançava com a gente lá embaixo. Ele fala, cara, eu estava muito triste lá em casa. Eu estava muito triste, abatido e tal. E eu descobri que vocês iam estar aqui na festa da UCDB. Eu vim pra cá, cara. E, poxa, eu estou muito feliz. Eu estava em depressão lá e tal. E eu estou muito feliz. E ele gritava lá de baixo. Cara, a gente desceu lá pra dar um abraço nele, pra conversar com ele. E esse menino relatou isso aí. Que ele foi pro show do Tradição e se sentiu muito feliz. Então, o que mais nós queremos? Qual é o nosso plano? Cara, levar alegria. Vou ver se eu vejo esse menino aí. Ele sempre estava na frente do palco aí, cara. Era de camiseta branca, assim. Não sei se a galera vai lembrar os meninos aí do Tradição. Mas sei que foi um momento muito fantástico, meu brother. Pô, já estava cabelão raspado. Pô, eu gostei disso aqui, cara. Acho que eu vou fazer de novo, hein. Campo Grande. Olha ele lá. Pausa! Olha lá o menino que eu estava falando pra vocês, gente. É esse aqui, ó. Depois, quando acabou o show, ele foi pro lado ali. E, cara, conversou um monte com a gente. E, confesso pra você, enquanto ele falava, eu já estava muito emocionado naquele momento ali. Porque ele relatou em poucas palavras, em poucos minutos, que ele estava ali felizão, curtindo demais. Mas não lembro o nome dele. Eu não sei se nesse vídeo nós falamos sobre esse assunto. Não sei se eu falo no final sobre isso ou não. Nesse tempo aqui, gente, eu arrancava uma árvore por dia, viu? É, eu tinha medo das câmeras, mas eu insisti e fui embora. É, cara, a festa do CDB foi muito legal. Me lembro como se fosse hoje. Muito legal. O link está aqui embaixo na descrição. Segue aí. Falando em medo aqui... Cancela o CPF desse cara aí, meu. Meu Deus, cara. Olha o Jaime. Olha aí. Os assuntos eram muito poucos, cara. Porque é o seguinte, meu. Eu estava começando com isso aqui, cara. Eu não sabia muito bem o que falar. Eu lembro que nesse dia eu fiz um roteiro para tudo isso aqui. Sinceramente, um momento muito especial. Estávamos indo para a gravação do clipe Ladrão de Beijo, do grupo Tradição. É... Olha aí. Meu microfone, eu usava um microfone lapela. E... Estava dando pau. Assustadão, né, cara? Ah... Colocando a voz do comandante, cara. Não fala isso. Tem muita coisa aqui. Puxa, tem tanta coisa que eu tenho que falar aqui, bicho. Porque não dá tempo da gente lembrar de todas essas coisas. Eu lembro que nesse dia aqui também, cara. Eu... Eu estava muito, assim... É... É... Envolvido com o negócio do canal. Estava nesse dia aqui o Paulinho Bernardino. Nós estávamos chegando ao Mucine, da Mucine Produções. E eu lembro que eu precisava fazer o vlog. Mucine, isso aqui eu vou revelar para você, cara. Que você nem sabia. Eu precisava falar com você um pouquinho. Mas eu pensei... Poxa, que hora que esse cara vai poder falar comigo, meu? Será que ele vai falar comigo? Para falar a verdade? Será que ele vai querer falar algum assunto? E eu lembro que a gente estava lá, cara. Perto de uma pia ali fora. Sei lá. Eu lembro que tinha alguma torneira. Enfim. E a gente... Eu chamei o Mucine. Fala, Mucine. Vamos falando aqui e tal. E naquela sem grasseza. Mucine, confesso para você que eu estava muito sem graça, com muita vergonha quando eu fiz esse vídeo aqui. É o duro eu achar aqui nesse meio dessas conversas. Mas, enfim. Nesse vídeo aqui a gente conversa. Olha lá. Olha lá. Olha lá o que eu estava falando. Minha internet aqui não está ajudando muito, gente. Mas... Olha lá. Olha lá. Olha a minha cara. Obrigado. Um abraço. Valeu. Olha a minha cara. Eu lembro que nesse dia aqui, cara, eu precisei falar com o pessoal, falar com o Mucine. Eu falei com o Joquinha também, o cara que fez toda a produção do vídeo. Um gênio, na verdade. E o clipe ficou fantástico. Olha aí. O Joca Ribeiro, pai do Joquinha. Olha aí, cara. Arrancando uma árvore, matando um leão por dia. Olha lá o Joquinha, de quem eu vos falava. É. Esse é o cara. Esse é o gêniozinho, meu. O cara que realmente botou para quebrar. Foi muita experiência. Aprendi muita coisa. Os vídeos que eu faço hoje, no grupo Tradição, na estrada, mostrando tudo, realmente foi esse período de experiência aí, cara. Desbravando. Diretor de vídeo. Foi muito legal. Lembro que os caras fizeram uma baita função aí, meu. Até quero assistir esse vídeo aqui na íntegra. E quero convidar você a seguir esses vídeos aqui também. A acompanhar esses vídeos aqui também. Porque está muito legal. Muito, 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 muita coisa que você não viu naquele tempo. Nós estamos mostrando aqui, tá bom? Para você que não é inscrito no canal, faça sua inscrição. É muito importante ter a sua presença. É muito importante ter o seu comentário, principalmente. E o seu joinha é indispensável. O YouTube entende que você está gostando desses vídeos. Ele recomenda esses vídeos para outras pessoas que não conhecem. Recomendam lá na timeline, no celularzinho das outras pessoas. Tá bom, gente? O grupo Tradição está na área. Vem com toda a empolgação, com todo o empenho. Temos aí uma esperança de que tudo vai melhorar. De que tudo vai dar certo. Nossos shows irão voltar. Já ouviu um anúncio aí esses dias que na Espanha teve um show com aproximadamente 5 mil pessoas. Obviamente todos testados, com máscara, com vacina. E eu acredito que tudo vai voltar. A música é algo fundamental. Os shows é algo fundamental para as pessoas, galera. As empresas que trabalham, que têm os seus funcionários toda semana, com horário, com regra. É final de semana, então é hora desse pessoal sair para curtir uma música, rever os amigos. Então, a música, o entretenimento, o teatro, todo tipo de envolvimento, cara, que distrai a cabeça, faz parte, meu. A galera precisa entender que isso também é algo importante para aquelas pessoas que gostam. Se você não gosta da música, se você não gosta de visitar um show, teatro, eu te respeito. Legal, joia, mas a grande maioria das pessoas, o país, o Brasil é um país de muita alegria, de muito envolvimento, muito abraço. E nós estamos sentindo muito tudo isso. Por isso que eu digo que vai passar. Quero incentivar você a continuar, meu, não desiste. Vai dar certo. As coisas vão continuar. Então, para você também que é músico, mas para você que gosta desse movimento de shows, movimento de eventos aí, claro que com toda a segurança, eu costumo dizer que nós estamos enfrentando aí um marco. Tudo vai mudar, tudo vai ficar diferente. Nós vamos ter que nos readaptar a toda essa história. Mas você é meu convidado a vir para a vida, a curtir, a estar com um grupo de tradição que preza sempre pela alegria. Tudo que nós queremos fazer é isso. Levar a alegria até você, como nós fizemos nesse final de semana. Nessa semana passada, agora, na verdade, foi segunda-feira. Segunda-feira eu estou marcando o tempo aqui, mas você pode estar assistindo esse vídeo lá para frente. Mas nós tivemos um programa da TV Aparecida, onde nós levamos alegria a muitos lares através do canal de televisão, através da mídia aí que voa os céus do Brasil. Quer dizer, do mundo, né? Que hoje tem as redes de internet e tudo mais. Então, nós tivemos esse feedback. As pessoas mandaram nos nossos celulares vídeo que estavam assistindo em casa. Pessoas dançando, brincando, pulando, gritando. Então, nós temos a certeza. Temos esse compromisso com a alegria. E você também é meu convidado. Faça a inscrição. Continua aqui comigo, porque aqui é só positividade e coisa boa. Tenha paz, alegria e felicidade. Até o próximo vídeo. Valeu!